Oi Everton, você que é muito fã e eu também do trabalho do Paulo Pessolano este ano, pode ser que o Pessolano não fique à beira do campo. Até por culpa dele, porque as expulsões que ele provocou e ele vai ser punido. Agora, seria legal se o Cruzeiro conseguisse de novo um efeito suspensivo, porque este jogo vai ficar marcado para a história, HG. Vai, vai ficar marcado como a campanha já está, como o trabalho do Pessolano já está. Como os números de arquibancada também, com presença de torcedores, tudo isso... Por falar nisso, ingressos esgotados, tá? Completamente esgotados. Completamente esgotados. Pois é, e o Cruzeiro não vai, até porque não há tempo hábil para fazer toda aquela festa lá na esplanada e tal, nem telão vai ter e tal, embora querem fazer, mas não será nesse jogo contra o Vasco. Olha, é um jogo, tudo está entrando para a história na temporada do Cruzeiro. Primeira SAF, a questão de ter a SAF ligada ao Ronaldo, que é um fenômeno, a temporada, os números, o trabalho do Pessolano, tudo esse ano é histórico na vida do Cruzeiro. O Cruzeiro é uma... como é que eu posso dizer? O Cruzeiro renasceu. Eu ia falar isso, é um renascimento. Cruzeiro renasceu, e renasceu muito bem, muito saudável, e se é, e se é, do jeito que está sendo, não tem como, não tem como a gente passar uma borracha e começar só, não, vamos falar só do aspecto técnico, não tem que ser festejado, tem que ser festejado, Léo. A imprensa também precisa enaltecer o trabalho, é tudo muito bem feito na temporada. Sem dúvida alguma. Ô turma, já falamos aqui no intervalo interativo, falo pra você do rádio agora, você já está...